Chegou, chegou, chegou ela! A velha e boa sexta-feira, sextou, rapaziada! E pela segunda vez que ele aparece, a gente traz aqui o quadro Fala Bigode pra gente aproveitar o frasista Luiz Felipe Escolar, um técnico que é conhecido com essa relação com a imprensa, sempre trazendo boas frases, sempre trazendo boas giradas. E dessa vez a gente trouxe um trechinho da coletiva pra analisar o que a gente pode trazer, o que a gente não pode trazer da fala do Filipão. Porque lembrem, sempre lembrem disso. O Filipão não fala absolutamente nada à toa, beleza? Pedi pra vocês se inscreverem aí no canal, deixarem like, muito importante, comentarem aqui embaixo o essencial, comentário de vocês. E obviamente, dar um salve pros nossos patrocinadores, United Gym, Melhor Academia de Curitiba, Evolução Pisos, e a KTO também com o seu código, 3 pontos, onde você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então não vamos perder tempo não, vamos direto pra coletiva do Luiz Felipe Escolar, que foi aquela coletiva boa de se ouvir, mano. Falou da torcida, falou do time, falou de sonhos, falou de bastante coisa. Então vou botar aqui na tela, a gente vai ouvindo, é uma pergunta do Robson de Lázaro falando sobre o ataque. Depois o Filipão, ele vai desenvolvendo. Deixa eu botar aqui no ponto, o Ziaro, vamos lá. Tá iniciando um trabalho, porque eu assisti o jogo contra o Ceará, onde a nossa equipe venceu, o Wesley era o treinador auxiliando. Importante a gente destacar também as mudanças na comissão técnica, desde a chegada do Filipão, né? É um ponto legal, assim, porque a gente sempre fala da chegada do Filipão, da chegada do Filipão, da chegada do Filipão, mas tem um trabalho todo por trás ali. Tem um trabalho do Turra, tem um trabalho do Wesley, que acaba promovido. Acho que nem o Wesley imaginava que ele poderia ser promovido tão rápido. Tava como treinador do Sub-20, e logo após a chegada do Filipão recebe essa moral. O Wesley vai muito bem ali no jogo contra o Ceará. A fala fácil, enfim, são sinais ali de um treinador que tem capacidade boa de lidar com o elenco, bom entendimento de jogo. E aquilo, o Filipão, ele não precisa ser o mister da tática. Não é isso que o Filipão foi contratado. O Filipão foi contratado para botar a ordem na casa. Gestão de grupo, capacidade de lidar com os jogadores, esse bom trato entre os jogadores e tudo mais, é a missão do Filipão. Bom, a tática, deixa com o Turra, a tática, deixa com o Wesley, e a gente vai ver até onde essa estrutura vai chegar. Porque até mesmo o Autor, em algum momento, a tática ficava mais com o Antônio, a tática ficava mais com o Bernardo, e o Autor, ele tinha outras missões. Não é que o Head Coach não tem compromisso, mas acho que são compromissos bem mais importantes, que é essa gestão de grupo, manter o pessoal motivado, manter a confiança do time, que é um time que vem sofrendo ao longo da temporada, muito por essa falta de confiança, muito por essa confiança minada. Mas, segue. Depois nós jogamos o jogo da Copa do Brasil, depois jogamos também lá contra o Fluminense, e a gente, em todos os jogos, que Ceará, Fluminense e Copa do Brasil, nós fizemos gols. E eu acrescento, eu acho que o Filipão é considerado um defensivista e tal, mas eu acho importante a gente falar em relação também às chances perdidas. Porque a gente fala dos gols, beleza, mas o treinador, ele precisa produzir, fazer com que o time produza chances o suficiente do time chegar na frente e criar alguma situação ali, sabe? Então, você, porra, contra o Tocantinópolis, vê as chances perdidas pelo Pablo, contra o Fluminense, as chances perdidas pelo Pablo, ontem, porra, o Pedro Rocha perde chance, o Coelho perde chance, sabe? Então, assim, são várias chances perdidas em sequência que poderiam fazer com que esse ataque após a chegada do Filipão fosse ainda mais poderoso, sabe? Então, eu acho que o Atlético, ele vai começar, a partir do momento que os gols virarem rotina, construir placares maiores, construir placares mais longos, construir placares mais consideráveis, assim, numa estrutura de equipe. Então, assim, a gente lembra dos gols, o time realmente vem começando a marcar mais gols, porque da maneira que estava também, não estava dando. O Atlético produzia, ele marcava muitos poucos gols, aumentou porque essa média, mas também aumentou a produção. E, naturalmente, as chances desperdiçadas, né? Se o Pablo estivesse numa fasezinha um pouco melhor, a gente falaria de, pelo menos, os quatro gols que ele faria nos últimos jogos. Quem sabe, é um cenário para a gente também pensar numa mudança no ataque, né? Quem sabe outro atacante não pode aumentar esse nível ofensivo, esse nível de gols do Atlético. Então, a gente vai desenvolvendo nisso nos trabalhos da semana, que são poucos, não sei se... O importante é a gente sempre lembrar, desculpa de trabalho não é da boca para fora, mano. Todos os treinadores que tiveram no Atlético falaram sobre o pouco tempo de trabalho. Absolutamente todos. Então, assim, não dá para a gente vincular, porra, o time está mal à falta de treino. O time está mal por causa da falta de treino também, mas pelas mudanças em sequência, de comando técnico, isso ainda dificulta mais a maneira como o Carilli marcava em uma, a maneira como o Filipão ataque em outra. E até, porra, botar o time pensando de uma maneira única, o famoso entrosamento, se leva um tempo. Se leva um bom tempo, inclusive. São muitos e também devem ser muito bem analisados para que a gente possa não fazer com que o atleta entre em estresse e os músculos cansem uma série de teteálise. A gente vai fazendo uma coisa ou outra, minimamente vai fazendo. Eles têm qualidades. Aí que aparece o lado gestor de grupo, sabe? Começa a elogiar. Nada me tira da cabeça, assim, que o Filipão sentiu que o Atlético estava ganhando. E, por exemplo, tira Pablo e Canóbio para serem aplaudidos, sabe? A experiência no futebol vai fazer o Filipão também fazer com que os jogadores passem por situações que talvez outros treinadores não tivessem esse insight, não tivessem essa tirada positiva. Gostam de trabalhar? Olha, falando de gostar de trabalhar, para o pessoal não falar que é um elenco preguiçoso, para o pessoal falar que não é um elenco acomodado, o Filipão deixa claro, é um grupo que gosta de trabalhar, é um grupo que tem ali sua vontade de fazer acontecer, tem sua ambição. A forma de trabalhar é que é um pouco diferente. Cada treinador tem a sua fórmula, é isso que eu tenho falado a eles. E a nossa fórmula é um pouco de exigência no campo com trabalhos repetitivos. E para quem tem essa visão de trabalho repetitivo e tudo mais, é muito natural que o treino ganhe ainda mais importância, sabe? Porque você vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, vai fixar as ideias, seja numa bola parada, seja numa jogada ensaiada, seja numa saída de bola, através da repetição. Isso dificulta até pensar nos 11 titulares. É algo que o Atlético já deveria ter os 11 titulares, mas ainda não tem muito também por essa inconstância de, puta, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho com esse jogador agora? Esse trabalho com esse jogador agora? Fica muito no imaginário. Será que o Gumoura vai render mais nesse jogo? Será que vai render naquele? E você vai sentindo a situação no jogo, já que você não tem tempo de treino. Difícil. Chutes, de cruzamentos, de uma série de coisas. Eles estão fazendo, fizeram dois gols hoje que nos dá uma possibilidade de classificação. Poderia ter feito mais, hein? Importante é afirmar. O Atlético poderia ter saído desse jogo como líder do grupo. Muito maior. Dependemos de nós. Importante. E quero aproveitar a oportunidade de me agradecer o nosso torcedor, porque eles foram importantes, maravilhosos, do princípio ao fim. Veja bem, nós estávamos em último lugar, hoje estamos em segundo lugar, com chances de classificação. Olha, olha a diferença de trato, olha a diferença de trato de Luiz Felipe Scolari, olha a diferença de trato de Luiz Felipe Scolari com a torcida, em relação a Mário Celso Petralhi. Um entende a importância da torcida, e a torcida é realmente muito importante. Em vários momentos ontem a gente sentiu como a torcida foi realmente importante. Outro cria conflito, outra compra-brega. Nós não tínhamos quase chance, então temos, criamos a chance, e o torcedor participou. Agora não podemos esquecer que domingo o nosso torcedor também deve participar. É um Filipão que também está de olho no Campeonato Brasileiro, tá? Vocês ficam de sacanagem, mas é um Filipão que também está de olho no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que não? Porra, super tá, mano. Super tá de olho no Campeonato Brasileiro. Conheço o Filipão, não vai abandonar, mas óbvio que ele também prioriza uma Libertadores, que de sete participações chegou em cinco semifinais. E muito mais, e assim vamos evoluindo para que possamos ter possibilidade de atingir aquilo que foi sonhado. Ele sempre deixa claro, existe uma expectativa, foi sonhado com algo alto, a gente vai buscar esse sonho, a gente vai buscar esse sonho muito interessante, a parte do Filipão. E realmente foi, né? Esse time se teve uma expectativa alta. Pela presidência, pelos diretores, pelos torcedores, e por nós como integrantes de uma equipe. Perfeito, rapaziada. Acho que deu para entender ali algumas intenções, algumas declarações de Luiz Felipe Escolar. É importante também, a gente está sempre indo nas entrelinhas, o trato que ele tem com os jogadores, a relação com a torcida, a melhora do time também, que é importante ele destacar. É um frasista muito inteligente, muito esperto, que tem a vida longa no Furacão fazendo um grande trabalho. Valeu, Filipão, tamo junto.